Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bora começar mais um vlog, mais um vlog não, mais um vídeo de faxina mesmo, vlog não, é faxina mesmo gente Então, como vocês viram no vídeo anterior, eu fiz a faxininha aqui no container e deu um maior trabalho gente, maior trabalho da vida Tava quase devolvendo já o container e nem tinha terminado a faxina, tanta bagunça que tinha Mas enfim gente, vocês querem ver uma bagunça mesmo? Querem? Então vou mostrar pra vocês Meu banheiro ele é assim, ele é todo de metal né, assim ó, pro lado de dentro Como esse tempo choveu bastante, muito, 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 ele fica muito úmido O que aconteceu? Lá em cima tem umas partezinhas lá dentro, que eu vou mostrar depois pra vocês, embolorou E ele é bem alto, eu preciso lavar de mangueira, mas tá chovendo muito, não tem como instalar mangueira lá embaixo E vem pra cá porque lá tem muito barro e vou me molhar inteira porque tá chovendo bastante Então eu vou dar uma lavada nesse banheiro e tipo em cima onde tá mais embolorado eu vou passar um pano Com rodo, porque eu não alcanço, com a vassoura né, porque daí a vassoura esfrega melhorzinho E a parte de baixo eu vou lavar normal Mas então é isso gente Ah, e detalhe, eu vou explicar num vídeo certinho pra vocês como que funciona algumas coisas aqui no container Uma delas é como o container ele fica um pouquinho em declive Ou seja, a parte do banheiro ele é um pouco mais baixo que o resto daqui Porque o terreno era um pouquinho torto e quando colocou a gente não viu só depois Então a água ela impossa certinho debaixo da pia Por isso que eu sempre sou a última a tomar banho, porque daí eu sempre limpo e deixo organizado o banheiro Hoje cedo o rege mexeu na obra, então como tá chovendo barro, então sujou bastante Ele veio tomar banho, então escorreu água ali, cheio de barro Vou mostrar pra vocês a realidade, como fica ali Por isso que eu gosto sempre de tomar banho depois de todo mundo, porque daí eu deixo o banheiro limpinho E como hoje eu fui trabalhar cedo, ele mexeu na obra, fui trabalhar tarde, então eu ia lavar mesmo o banheiro Então falei pra deixar daquele jeito que eu ia dar um jeito agora Então deixa eu mostrar pra vocês Começando, aqui o pano ele tá todo molhado, porque ficou ali e molhou por causa da poça d'água Tá vendo que tá mais escuro ali, ó? Isso é barro, gente, barro, porque lá fora tá assim, ó Olha isso Então vai mexer lá fora, qualquer coisinha já é quente de barro Então por isso que o banheiro tá assim Mas vamos começar lá por cima, deixa eu dar um zoom aqui Olha ali, ó Tá vendo? Isso é bolor Só que ela é bem alta, gente, eu não alcanço nem com a cadeira Sim, nem com a cadeira eu alcanço, gente Então imagina como eu sou pequenininha Fala nada, gente Por favor Então aqui tá assim Ali tá bem sujo também A pia, né Aqui tem que tirar tudo daqui, passar um pano Porque ele já tá embolorado Como isso aqui vive úmido Já estufou atrás, na lateral Ali é o lugar de pôr papel higiênico Eu tô colocando lá? Não Porque como tá molhando, molha todo o papel higiênico Então eu tô deixando aqui Então, ó Tá, olha aqui, ó A água vem de lá Que lá é bagunça da dívida Daí escorre por trás do vaso Olha lá E desce E imposta aqui Tá vendo isso aqui, ó Isso aqui Como... Deixa eu mostrar aqui em cima, né Aqui é metal, né Daí aqui é uma coluna E na junção das duas Como ela é soldada O que que eles fizeram? Eles colocaram Como que é o nome daquele negócio? Ei, meu Deus do céu Silicone Então aqui se eu fazer assim, ó Ele marca Que é um silicone Enfim Então em todas as juntas Eu vou colocar silicone Mas como tá chovendo bastante Olha isso Umidade Isso é volor, gente Lá embaixo também Tem bastante Ó Isso é volor Isso é volor Ó Então eu tenho que passar um paninho bem caprichado Lá no canto também Lá é o pior, né Porque lá a gente toma banho Eu não consegui ir lá por causa da cadeira Ó Isso aqui, ó Ali, tá vendo aqui, ó Isso é volor Só que ele não sai Porque o container já veio assim encardido Então não sai Então o máximo que eu consigo tirar Eu tiro Mas não sai Porque como ele já veio encardido, né Então fica mais difícil de a gente tentar limpar Ali isso daqui é cimento, né Então por isso ele Quando fica úmido assim Ele fica bem escuro Dá a impressão que tá encardido Mas não é É cimento Por isso que ele tá Com essa cor mais estranha O vaso aqui, ó Aqui, ó Se vocês veem Isso daqui também, ó É encardido Eu já limpei, ó Ele é bem encardido Ele não limpa Mas a minha parte eu faço Olha lá Tem até um negócio lá Isso é, ó Como que tá Então Eu vou fazer agora com a faxina aqui E mostrar pra vocês Gente, é sobre isso Que eu tô falando Olha isso Olha como isso tá estufado, gente Porque o banheiro é muito úmido Ó Isso daqui é o normal dele, ó Certo, ó Olha isso Olha isso Como ele estufa Ele abriu Olha isso Olha Isso que desse lado Ele tem que tá assim, ó Ó Rentinho, ó Não tem nada, ó Olha aí Gente, é um negrão Olha como abriu Mas fazer o que? Não dá nada Deus sabe de tudo, né? Meu senhor Me ajuda Por favor Olha isso, gente Realidade Vocês querem realidade? Aqui tem um negócio Caiu no chão aqui Ali tem música boa Vou tacar que boa Vou morrer aqui dentro Desfocada, talvez Mas, ó É assim que se lapa Só ver que bagunça Bagunça Já tirei um monte de coisa Mas parece que tem um monte de coisa ainda Aqui dentro Mas bora Sem design É meu povo Lá fora Cabana em água E eu aqui Olha isso Bota isso dali Pra me alcançar Estou de ponto de pé Ninguém falou que ia ser fácil, né? Meu Deus Estou muito cansada O cheiro está ofegante Pra vocês, né? Já passei um pano aqui E sabe como que eu faço Lá em cima? Assim, ó Deixa eu empurrar mais A cadeira pra perto E eu faço isso daqui, gente É um perigo Mas vou tentar Mostrar primeiro O que eu faço aqui embaixo Pera aí Ó Isso daqui, ó Eu faço isso daqui, ó Pulo 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 lá E lipo aqui, ó Ó Filmei Ó, gente Vou pegar um ângulo aqui, ó Bom Olha isso Ó Ele está em cima Dessa cadeira Super bambi Fazendo isso Só pra deixar a casa limpa Aham Cansei Gente, agora sim Limpei Ai, eu tô muito cansada Limpei tudo lá em cima Até aqui Até aqui Mais ou menos assim Eu passei pano Daí daqui pra baixo Eu vou esfregar Que é onde mais suja, né? Tem umas partes aí Enferrujadas Deixa eu dar um zoom aqui Tô tão cansada Que já tá tremendo Olha ali, ó Ali é ferruj Lá no cantinho É ferruj Lá em cima Cadê? É ferruj É encardido É tudo Mas tá limpo Agora eu vou Ir pra Pra tudo isso aqui Depois pro último chão Bora Gente, mais uma dica de ouro Olha o tamanho dessa minha piazinha Ó Um palmo Daqui Até aqui No ralo Exato Entrou meu dedo lá dentro Meu dedo dentro Da torneira Um palmo Não dá pra fazer nada Como que eu pego água? Assim, ó Dica Coloca aqui Pronto Que eu não tô filmando, né? Pera aí Assim, ó Desencaixo O cano ali, ó Com a mão vai ser difícil Mas, ó Mas eu tô voando Olha aí Deu encho lá Mas antes Eu deixo só ir um pouco Da água fruta, sabe? Se tiver alguma fruta ali Eu já deixo cair no chão, tá? Daí Ficar aí lá dentro Tá limpa Limpa Sabe? Não vai beber também, né? A gente vai pra lavar Tá? Então Encho aqui E encho lá Agora Essa é uma dica de milhões Pra vocês, tá? Que tem a casa pequena Tá bom? A gente vai ver Tchau E aí Gente, agora sim Meu banheiro de rodoviária está limpinho e cheiroso Olha lá Gente Agora o Regi vai sentir o cheiro do banheiro limpinho Lá do centro onde ele está E ele vai vir aqui usar o banheiro Você quer apostar quantos Não sei na casa de vocês, mas assim Você lavou o banheiro, fez aquela faxinona Tacou que bom e tudo, vai vir seu marido Se prepara Que daí ele vai sujar seu banheiro Mas enfim, gente, tirando a piada de lado Deixa eu mostrar o resultado, porque eu estou muito, muito cansada Espera aí Gente, então Olha esse resultado Coloquei a toalha aqui Não troquei, tá gente, porque não tem como trocar Acho bem demais Ó, limpei tudo Já coloquei lixinho Coloquei tapete Tá bem úmido, gente Bem úmido Olha isso Tá assim Organizei tudinho, ó Tudo organizado O vaso tá limpinho Ele tá me dando maior trabalho, gente Pra desencardir Porque ele bem encardido Ele é áspero Então, ó É que na câmera não aparece Mas tem algumas partezinhas Tá muito encardido Dá uns encard Mas, ó, gente Tudo limpinho Onde Consegui esfregar bem Olha lá, ó Ali não tem muito o que fazer Porque lá é, lá no canto é ferrugem Mas enfim Olha aqui, ó Onde eu só passei o pano Olha aqui como já tá úmido Olha isso Não vou conseguir ver direito, né Por causa da chuva Aqui, ó Isso é umidade já, ó Porque tá chovendo muito Não para Mas, ó Tudo limpinho, lá Lá, limpei tudo Esfreguei o chão Ali tá meio escuro Porque Essas dobrinhas É Cimento, né Mas, ó Tá limpinho, ó Dele ficar úmido Mas, ó Aqui é ferrugem Aqui são pontos de solda, né Daí Tá ferrujando Olha isso, gente Olha isso Isso Eu não joguei água, não, gente Isso aqui, ó Lá de cima Ó Ó Isso tá vindo já de lá de cima Então, por isso que Eu não tô mais colocando papel higiênico ali Porque fica Úmido, né Olha aqui, ó Estufado também Nem tinha visto Mais paciência, né, gente Portanto, tá limpinho Cheiroso Com a amizade de olho Tá com cheiro de piscina Porque eu tava com... Ai, eu ia falar isso agora Cheiro de piscina de hotel Porque é muito cloro, né Gente, eu gostei um litro de quibó É assim que funciona Então é isso Isso, minha gente Mais um vídeo finalizado Graças a Deus O banheiro tá limpo, cheiroso Graças ao bom Deus Porque eu tô muito cansada Vocês não tem noção Agora é que horas são filha, já Gente, não tem brincadeira nenhuma Hoje eu trabalhei cedo São 17h13 Tá, 4h13 Nossa, demorou mais Não, 17h? 17h? Ah, não, 5h São 5h13 agora, gente Você demorou 3h ou não? Hoje eu saí mais cedo do trabalho Eu saí... Acho que era 11h30 11h30 E vim pra casa E desde então Eu almocei E acho que era 1h30 E quase 1h Eu comecei a fazer faxina aqui, gente E agora eu tô terminando Isso que é um cubículo Mas enfim, gente O importante é estar limpo, cheiroso, organizado Gente Então, fala Isso que é pequenininho Imagina se fosse grande E o cabelo Ai, que lindo Mas então é isso, gente Beijão, obrigada Fiquem com Deus Gratidão a cada um de vocês Se vocês são novos Já aproveita e se inscreve Deixa o like, curte, comenta, compartilha Seja muito bem-vinda à nossa família E até os próximos vídeos Tchau